Fala galera que fala, eu e hoje estamos aqui ó galera, voltamos com Modern Combat Versus Manos, vamos dar uma jogatina galera, eu consegui fazer o jeito de eu voltar, não lembro dos personagens que eu tava e tal Vamos sair de acordo no jogo, e galera vamos jogar aqui de novo Modern Combat Versus Então mano, antes desse vídeo começar, deixem logo o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E ativem o sininho das notificações, passem lá no meu Instagram que é WillSuperAraújo Tô brincando galera, é só cortar o Araújo Mano o jogo tá dando uma bugadinha aqui, mas isso é normal Aqui mano, já vai começar a batalha, vamos correr, vamos correr, corre o personagem Galera, o personagem deu uma bugadinha no começo do jogo, mas isso é normal Já estamos aqui correndo Galera, também tem isso aqui ó, o jogo atualizou e tem isso aqui ó Deu? Aí tipo, tem muitas outras coisas que você pode fazer, parece que tá ganhando uma guerra aqui no fundo Uma guerra, ai ai viu, o jogo é de paz, tá tendo guerra É Morre demônio Morre Morre viado Ai droga, morre, morre A minha arma tava carregando Matei um Morre Preparas��zes da trás de mim aqui Morre 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 Tem gente aqui, ó galera Galera, só pra vocês verem Eu não passo mó tempão jogando Eu consegui recuperar o jogo Aqui, ó, mano Só tô procurando um jeito Porque eu quero matar Galera, talvez você mesmo Eu bote vídeo de Free Fire Olá, ó Matei um Aqui, ó Aí, galera, eu peguei dois Vai, Manos Agora, Manos Vamos ver quanto deu aqui, né Eu fiquei em segundo lugar, Manos Mano, só tô esperando isso aqui carregar Que às vezes o jogo dessa bugadinha é normal Não, não Aqui, vamos aqui em loja, né, galera Por que a droga não me dá essas coisas de graça? Galera, vamos aqui pra batalha normal, né Tá, Manos Vamos continuar essa batalha Vou colocar isso aqui mais acima Uma hora depois Tá, Manos Já vamos recomeçar Ó E Ó, galera Hoje, galera Eu não vou só lutar, mas eu vou lutar e proteger Vai, 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 vai Vamos, homens, vamos Acabei de chegar, galera Só tô esperando gente aqui Pronto Eu sabia Demorou um pouco pra Encreka chegar Aí, galera Tô envelheado Tô com pouquíssima vida, Manos Mas mesmo assim eu não posso fugir da guerra, não Morre Matei um já, galera Tive que matar Matei outro Tô quase morrendo, galera Tô indo lá pra zona dos caras Ah, galera Já tem mais gente descendo aqui, ó Matei outro, galera Olá, ó Daqui é rebelde, né Ô, otária Eu tô aqui, ó Galera, eu não sei o que aconteceu com o jogo Mas ele tá bugando muito E aí, otário Quer me venenar, é? Mata ele aí, velho Ah, meu Deus A gente vai morrer assim Galera, se eu for morrer, eu matei A gente tá ganhando E eles tão perdendo Ganhamos Ganhamos Tô pegando mais um, né Matei Aí, agora a criação Acabou, galera Uhul Ganhamos, mano Uhul Segunda batalha Nós ganhamos Então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva, mano E vamos ver, né, galera Quem ficou em primeiro De novo, mano Fiquei em segundo Esse Ritter Brown Matou muito, viu, galera Então é isso, manos Eu já fui